Estamos chegando aqui no Trihotel Lajado para apresentar para vocês toda a estrutura, as acomodações que vão receber a nossa igreja em PAB Lajado. Dia 2 de setembro você é o nosso convidado, a partir das 19h, aqui na Alberto Pasqualini, entrada de Lajado, coração da cidade, salina cidade, que a partir do dia 2, nesse grande dia de inauguração, vai receber a igreja em PAB. A partir das 19h nós estaremos aqui, preparando tudo para você ser bem recebido, com palavra, adoração, intercessão, proclamação e adoração. Vem comigo ver o que nós estamos preparando, o local de culto, para receber a igreja maravilhosa de Jesus nessa cidade. Você é o nosso convidado. Vamos juntos? E aí, gente? Vamos juntos? Construir essa história de amor com e para o Senhor Jesus? Você é o nosso convidado. Vamos juntos. Deus te abençoe.